Eu sou magro e sedentário, não fume nem bebo, a esteira me ajuda a recuperar e melhorar minha respiração. Ele fuma. Não fuma nem bebe. Tá, ajuda, mas você precisa da musculação. Você é o cara que precisa fazer musculação. O cardio vai te ajudar na sua saúde cardiovascular, sistema cardiorrespiratório, coração, pulmão. Mas você precisa da musculação. O único jeito de você melhorar a sua condição física é através da musculação. Vocês têm que entender uma coisa. É universal para todo mundo. O cardiovascular vai funcionar para todos para melhorar essa performance do que você tem que fazer por longos períodos. Curtos períodos é força. Então você precisa de condicionamento e você também precisa de força. Nenhuma pessoa com mais de 90 anos continua correndo 10, 15 quilômetros se fizer musculação. Já é difícil chegar a 90 anos. Então você precisa da musculação para a musculação auxiliar você para você ter uma boa performance no seu cardiovascular. Então um não caminha sem o outro. Faça musculação e faça cardiovascular.